Música Como assim você está indo e ela vem testar Ela te deixa tão solto e não dá nem ainda nada assim Ah, se você está indo e não só existe saudade Não ficaria com a sorte se não é o nosso amor pela cidade E ela sabe que sou completamente louca por você E o primeiro preço que eu tiver aí ela vai ver Se ela não tem ciúme, não te abre nada Um dia está indo e não dá só pra nada, o cara quer saber Aí, aí tem coisa errada, aí tem coisa errada Se a gente acredita que você sai dessa roupa Não sabe se você não foi, que tá sendo princesa E não quer saber Aí, aí tem coisa errada, aí tem coisa errada Se for a moção de penas E se você não me daria atenção até sentir saudade Eu me daria com a sorte se ela não soou pela vida de luz E eu já peguei que sou completamente louca por você E o primeiro preço que eu tiver aí ela vai ver Se ela não tem ciúme, não te abre nada E a gente acredita que você sai dessa roupa Não quer saber Aí, aí tem coisa errada Aí, aí tem coisa errada Se a gente acredita que você sai dessa roupa Não é só você não é E tá sendo internado, quer saber Aí, aí, tem coisa errada, aí, tem coisa errada Seu mal não tem ciúme, não te sobra de nada Não tinha que estar aqui, não só sobra, não tá ficado, é só ver Aí, aí, tem coisa errada, aí, tem coisa errada E a vida sempre se você sair, tá rolando só que você não vê Que tá sempre tentado, é só ver Aí, aí, tem coisa errada, aí, tem coisa errada Sucesso, Flávia de Juana, aí, tem coisa errada Eita, Fernanda, aqui só o nome da música é coisa errada porque hoje tem muita coisa certa Tengo só, quero abraçar e volta, eu só tenho só Sabe quem é, quem é? É o Niu Cascairinha Bota pra cima, galera, no Rio de Janeiro aqui Tchau aí, é todo velho Quem quer curtir o Guilherme, aí, Ailton? Tão de pernas, Secretaria Municipal de Cultura Chamo para vocês Igor Guerra Palabra de Juana, ele já vai se sacar Como ova vou da sua vida E suculado e aí, ah Se euաճinha, filaninha, filaninha, cal Taiwan Realera, que você tá aqui ojo vai adir生 Ovo Barre Canis é 탄 climática Tão de pernas, deixou na região Ele,uyor, executives! Baby now, Baby now, Baby now, Baby here. Lame pelyczemos sempre em um cheimenador. Baby now, Baby now, Baby now. Lady champ no show, chel, tactics real no inciaúmu. Ir MY VIDET é ACCOCEIM NELIASIASA É isso aí, é isso aí, é isso aí 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 É isso aí